Eu não sei o que tem embaixo daquela neve, pode ser uma pedra pontuda. Sabemos que estamos em uma cachoeira congelada e se aquela corda raspar demais nas pedras afilhadas, ela vai rasgar. E eu vou acabar caindo. Tenho que levar isso em consideração. Tem um nó chamado Lais de Guia aqui, tá bem preso, você não vai cair, a corda não vai apertar mais que isso, você não vai escorregá-la, vai prender nas axilas. Abaixar um corpo com uma corda presa exige uma atenção constante da pessoa que fica em cima. E mesmo quando as temperaturas gélidas prejudicarem sua capacidade motora, Dave vai ter que dar tudo de si para impedir que seu parceiro caia. Eu não sei, se eu cair vai ser um belo choque. Eu vou me enterrar, cara, você não vai conseguir me tirar daqui não. Tá. Você tá bem, Dave? Ele tá com muito frio. Tá tudo bem. Tá me segurando? Tô, cara. Confia em mim. Tá legal. Ai, droga! Tudo bem aí? Eu escorreguei. A única coisa entre Cold e Dave e melhores recursos para a sobrevivência é uma cachoeira congelada de 15 metros de altura. Preciso de mais corda. Preciso de mais corda. Mais corda! Tudo bem aí? Vou soltar o laço, tá bom? Tá. Legal, soltei. Manda o sapato de neve. Beleza. Consegue alcançar? Não. Eles não estão presos, estão perto de você. Não, não estão. Além da hipotermia, da ulceração e das avalanches, temos que descobrir como andar sem os sapatos. Dá pra alcançar? Dá. Eu vou descer na direção deles, ouviu? Tá. Eu vou pegar a corda e amarrar em torno da árvore, de modo que dê pra recuperá-la. Vou descer por um dos lados, em vez de usar os dois, e tentar chegar lá embaixo do melhor modo possível. Mas todo o meu peso tá sustentado pela corda. Se ela arrebentar, o Cold tá esperando por mim lá embaixo. Cold, eu tô descendo! Legal. Pegou! Peguei! Tá aqui. Valeu, Dave. Excelente. Eu tô usando calça. Você não acha melhor eu ir na sua frente? Cold, vem aqui rápido. Sério, vem aqui. Você vai surtar quando vir isso aqui. Olha só a água correndo por baixo daquela imensa calota de gelo. O regato tá passando por ali. É, ele tá descendo direto. Tem uma região aqui, por onde o rio desce. Ele tava congelado. Agora ele tá correndo bem aqui, direto pra aquela imensa bolha de gelo. Eu não acredito. Se nós continuássemos por ali, poderíamos acabar naquela calota de gelo terrível. Dá pra imaginar isso? Se a gente fosse pra lá, acabaríamos presos naquela caverna de gelo sem ter como sair. Uma cobertura de neve de poucos metros faz com que seja impossível saber onde termina o solo e onde começa a água coberta por gelo fino. Que armadilha gigantesca dos infernos. Eu vou tentar passar pela lateral pra gente chegar até a linha das árvores. Vamos, Cold. Eu tô trabalhando nisso. Não escorrega pra dentro do rio. Eu tenho certeza que esse é o melhor caminho. Chegamos no território das coníferas. A 2.700 metros de altitude, a floresta de Pinheiros fica mais densa e cheia de recursos para a sobrevivência. Acho que temos que nos concentrar em abrigo e fogo. Saímos da frigideira e caímos no fogo.